Fala galera, começando mais um Madrigamers, tudo certo com vocês? Tô aqui com mais um vídeo de lista. Eu separei 9 games aqui, 9 games, que na minha opinião são os mais bonitos do Master System. Os mais coloridinhos, com gráfico melhor. Vamos ver se vocês vão concordar comigo? Se faltar algum game aí, vocês comentem, comente se acha que faltou um game. Ou comente aí se você acha que algum desses games não são os melhores do Master System. Comente a sua lista, é muito legal galera, é muito bacana. Então vamos lá, vamos chamar a aberturinha, vamos nessa! Gente, já passou a aberturinha. Quem quiser ajudar o canal aí com o Pix, tá aí o Kerry Coldson. Kerry Coldson, quem quiser ajudar, quem não puder ajudar o canal com o Pix, pode ajudar o canal compartilhando, curtindo e comentando. Se não tiver o que comentar, pode botar um cachorrinho, um smiley, um símbolo do Rock'n'Roll, que ajuda muito o canal. Esse muito lembrou? Muuu! Somos todos madrugados! É isso aí galera, vamos lá! Vamos pra listinha que eu fiz aí, de os jogos mais bonitos do Master System, cara. São jogos que na minha opinião, são mais bonitos aí. Na verdade tem mais aí também que são bonitos, mas eu separei primeiramente os 9. Se o vídeo aí for bem, aí a galera curtir, de repente eu faço um parte 2 aí. Eu já fiz outros vídeos de lista aí, no canal. Beleza galera, vamos lá! Eu vou botar aqui o Game Stick na placa de captura, tô aqui com o Game Stick. Quem quiser comprar o Game Stick, tá aí na descrição, ajuda o canal. Valeu galera! Tô aqui, não vou usar o controle dele, vou usar o controle de Xbox 360, que dá pra ligar nele, fica sensacional. Então vamos lá, vamos pra placa de captura aqui galera. Olha aí galera, tá aí. Ó, a gente pode trocar aqui o Mega Drive, Nintendo 64. Olha aí gente, vamos de Master System. Vamos pro primeiro game gente? Vamos pro primeiro game. Ó bom, o primeiro game gente, eu acho esse aqui. É o KC Den, cara. Eu acho esse jogo demais, KC Den, o KC Den, né? Sensacional. Cara, eu vou tirar só essas bezels, né? Que ficam na lateral. Eu não gosto de bezels, cara. Eu detesto essas bezels, velho. Vamos lá, vamos tirar as bezels. Dezesseis por nove. Ó, dezesseis por nove. Bezel, não. Bezel são essas laterais, né? Vamos lá, voltar. Pã, 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 pã. Acho que se eu apertar o B, é isso. Se eu apertar no B ele volta. Vamos lá. Agora é pro KC Den, não ter as laterais, né? Vamos lá. O KC Den, né? Que o pessoal chama no Brasil. Ó, agora não tem mais aquelas barras laterais que eu não suporto, eu detesto. Gente, eu acho esse jogo muito bonito. A abertura dele é linda. Olha, gente, o personagem nem parece personagem de jogo de Master System, cara. Parece personagem de jogo de Mega Drive. Esse jogo é difícil. Quando tu fica um tempão sem jogar... Ah, esqueci que ele acelera. Gente, esse jogo é sensacional. Eu acho ele muito bonito pro Master System, cara. Principalmente os personagens, cara. O nosso personagem é muito bem feito. Parece personagem de Mega Drive, cara. Ó, as caveiras são bacanas. Só que é um game difícil pra Preula. Você fica um tempo, você... Você tem que jogar de novo e ficar jogando pra pegar a mecânica dele de volta. Mas olha, gente, é um jogo sensacional. E tem várias fases lindas, cara. Não pode deixar encher de inimigo na tela. Tem que ir devagarzinho. Tem que ir no... No lento, devagar. Tem que ir no devagarzinho. Com o tempo, a gente vai pegando a mecânica do game. Você não pode ser apressado nesse jogo. Ó. Você não pode ser apressado. Aí você pega a manha... Ah, droga. É só falar. O cara parece que tá com o churrasquinho na mão. Olha aí, galera. E aí, galera. Comenta aí se vocês acham de jogo bem feito. Olha só, cara. Essa parte dentro das casas é sensacional. Olha, gente. Outro jogo que eu acho muito bonito. Castle of Illusion. Esse jogo é muito lindo no Master, cara. O do Mega Drive também. O do Mega Drive arrebenta. Mega Drive é um jogaço. Ih, botei pratice sem querer ali. É o quê? É... Pronto. Não. Não é aqui. Ah, é aqui mesmo. Reset. Mais fácil. Eu não queria botar no pratice. Eu queria jogar no normal. Pronto. Pronto. Olha, gente. Esse jogo é muito bonito. Pronto. Pronto. Eita! Olha, gente, esse jogo é muito bonito, cara. É muito bacana. Eu não acredito que... Cara, morte mirinha ali, cara. Morte mirinha ali, cara. Inacreditável. É ruim que eu vou descer ali de novo. Olha, gente, esse jogo é muito bem feito. Muito bem colorido. Não é pra fazer console war. Mas depois... Veja o Mickey Mouse do Nintendinho. Inclusive, eu comprei esse Mickey Mouse. Tá pra chegar lá em casa, cara. Que é o Mickey junto com a Minnie. Anda com os dois ao mesmo tempo. O jogo não tem nada a ver, né? Mas o do Master System ficou bem coloridão. Bem bonito. Sensacional. Vamos ver o outro game, gente? Vamos nessa! Esse é o segundo. Cara, esse é um jogo que nem todo mundo conhece. É um jogo muito comum da galera conhecendo o Master System. Tomara que tenha aqui. Tem! É Rescue, cara. Muito... Cara, sensacional. Jogo muito bacana. É no estilão de shoplifter. Tá? Esse é muito bacana. Eu acho o gráfico dele sensacional. Comentem aí, galera! Comentem aí! Ó, o mapa. Onde tem que salvar a galera. Ó. Botão 1 é a escada. E o outro é o tiro. Gente, muito maneiro. Esse jogo é muito maneiro. Ó, tem um cara aqui pra salvar. Eu acho esse jogo sensacional. Pô, aqui tem um cara que atira. Ele tem que tomar cuidado pra não matar o outro cara. Nada a ver. Ah, ele não pega a escada. Porque eu acho que tá com o cara ali. Esse aí, com certeza, a maioria conhece. Olha, gente. É Aladdin. Aladdin é lindo demais. Tanto no Mega, quanto no Master System, cara. Agora, no Master System abusou dos gráficos, cara. Nem parece jogo de Master System. Aí, ó. Gente, esse jogo é muito bem feito. É muito maneiro. Ah, que burro. E aí, galera. O que vocês acham de Aladdin? Enfim, comentem aí. Esse jogo é sensacional. Ah! Cara, esse jogo é muito maneiro. Sensacional, cara. Esse jogo, cara. Eu não cheguei a jogar na época, não. Ah! A Ladinha eu fui conhecer depois de velho. Eu não joguei na época. Bem feito. Olha as esquinas virando ali, cara. Ó, tem um efeito de Parallax. Olha como esse jogo é bem feito, gente. Olha a quina, olha a quina. Virando. Parece até 3D. Né? Uma imitação de 3D. Ficou bem bacana, cara. Muito maneiro. Isso aí é sensacional, cara. Muito maneiro. Vamos lá. Vamos para o outro game, gente. Agora, cara. Eu vou botar um game aí. Que esse aqui eu tenho certeza que a maioria não sabia que tinha no Master System. Vamos lá. Olha aí, galera. Road Rash. O jogo, cara, é muito bem feito. É muito próximo do Mega Drive, né? Claro que com o som piorado e um pouco mais lento. Mas ele, cara, ele chega a ter um gráfico muito próximo do Mega Drive. Feito pela Probe, não é? Isso aí mesmo. É convertido pela Probe. Olha lá. É igualzinho. Ou seja, as mesmas fases e tudo mais. Olha, cara. É muito próximo do Mega Drive. Quem jogou do Mega Drive está ligado. Olha, gente. Tem que ter botão errado. Olha, gente. Ele só é um pouco lento, né? Mas eu acho esse gráfico sensacional. É muito próximo ao do Mega Drive, cara. Se o jogo fosse um pouco mais rápido, ele ia ser perfeito. Mas eu já fiquei de cara e terei conseguido converter isso para o Master, cara. Vamos lá, galera. Vamos para mais um game? Vamos lá. Vamos nessa. Eu estou com uma colinha aqui do lado. Esse é outro game, galera, que eu acho muito bem feito. É o Asterix. Principalmente, gente, os personagens. O próprio Asterix é muito bem feito. Parece personagem, né? Parece bonequinho de Mega Drive, cara. Meu pai é que curtia muito as revistas em quadrinhos que eram grandes. Eram as revistas grandes do Asterix. Olha, gente. O personagem é muito bem feito. E aí, galera, o que vocês acham? Comentem aí. Comentem aí. Eu acho esse jogo muito bem feito. Ele é quase um jogo de Mega Drive, cara. Sensacional, cara. Jogo muito maneiro. Então vamos lá, gente. Vamos para o próximo. Eu acho esse jogo uma maravilha. Ele lembra um pouco aquela mecânica do DuckTales do Nintendinho. Lembra um pouco, né? E mapa, e vai ali, e vai aqui. Lembra um pouco o DuckTales do Nintendinho. Olha o Obelix. Esse já vai na ignorância. Eu acho o personagem muito bem feito. É um jogo muito bacana, cara. Também não joguei na época. Esse aí é o game que eu fui conhecer depois de velho também. E eu achei sensacional. Muito bacana. Vamos lá. Outro game, gente. Vamos lá. Aí, esse não pode faltar de jeito nenhum. Gente, é Jurassic Park. É um jogo que ficou muito bem feito, cara. Também. Nem parece game de Master System. Lembra muito o jogo de PC Engine já, assim. Ficou bem feito, cara. Boa sorte. Ah, essa é a fase do carro. Aí tem hora que você joga com o personagem. Hora que você vai com a mira, né? Depende do estágio que você vá. Ó, gente. O que é que acharam desse game, gente? Vocês conheciam? Cara, sensacional. Vamos para outro game, gente? É, esse é um game que eu... Esse eu quero ver se todo mundo vai concordar. Mas quando eu vi ele na época, né? Eu lembro que meu primo tinha o... O Master System. Eu joguei esse game na casa dele. Nossa, eu fiquei de cara quando eu vi esse game. Olha aí, galera. A Thunder Blade, cara. É um chumap que você ora fica de... Vixo de cima e ora visto de costas, né? A abertura meio que digitalizada, né? Aí ele começa visto de cima. Depois a tela muda. Eu acho sensacional. Isso para a época é... Eu acho sensacional. Isso para a época eu vou ver no Master System. Aí, ó. Agora, ó. Isso na época... Aí, ó. Eu vi isso aí. Eu pirei, mano. Quando eu vi isso aí. O do Mega Drive também é bem bacana. Sensacional, gente. Sensacional. Vamos ao outro game, gente? O outro game eu já tinha falado no outro vídeo. Tá aqui. É o Master of Darkness, cara. Esse é o Castlevania do Master System, cara. O jogo é sensacional. É a mesma mecânica do Master System, cara. Thumbs River. O áudio está meio estourado, né? Mas eu acho que é por causa disso aqui, ó. Não. Ó, o volume em vez de estar... Está no vermelho. Eu senti que alguns jogos estão estourados um pouco o áudio. Não. Normalidade. A chileira é a cast bonaria, cara. Perdi o revolver E aí galera, o que acharam desses games aí? Deixem a lista de vocês aí Fale o que vocês acham bonito também No Master System Você vai trocando de arma Esse também eu fui conhecer depois de velho, gente Não conheci na época esse game aí Então é isso aí, gente Vocês curtiram o game? Não esqueçam de comentar quais são os games do Master Que vocês acham maravilhosos De gráficos, gente Estou falando de gráficos Jogos mais bonitos, mais coloridões Com personagens bem feitos Olha o personagem, é muito bem feito desse game O cenário é muito bacana Lembra muito o cenário do Castlevania E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Beijo do gordo Câmbio Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau